Música Bem-vindos ao Mais Chocado do Prespecial e no programa de hoje eu quero falar sobre dois especiais da saga metal da DC Que eu já falei sobre as primeiras edições, estou esperando as duas últimas para fechar a saga e fazer um vídeo de encerramento É uma série bastante controversa pelo que ela se propõe, mas que pelo menos as primeiras edições eu gostei bastante Eu me surpreendi por ter gostado Ela trabalha com um multiverso sombrio, como se a gente tivesse... existem as 52 terras, né, dos 9 e 52 E agora existem outras 52 terras num multiverso espelho e negro A terra principal, né, do universo DC, ela foi invadida por uma turma de Batmans desse universo sombrio E agora os heróis precisam se... precisam defender o mundo Basicamente é isso, é um roteiro bem simples e que pega bastante pela diversão Bem, embora não traga consequências para as edições mensais, pelo menos eu acredito que não são consequências não tão marcantes Mas as revistas... a saga metal, ela influenciou... ela teve algumas edições especiais, alguns crossovers das mensais Então a gente tem Liga da Justiça, o Raul de Ordem da Tropa dos Lanternas, Esquadrão Suicida, Jovens Titãs, Asa Noturna, O Arqueiro Verde Todos esses... todos esses... todos esses títulos tiveram algumas edições que participaram de crossovers Que formaram alguns arcos de histórias E esses arcos foram publicados nas edições Batman Metal Especial 1 e 2 que acabou de ser publicado aqui no Brasil A publicação está bem legal no sentido gráfico A Poemini vem usando a mesma qualidade gráfica daquelas revistas especiais do Batman Que foi o Grandes Astros e agora o Cavaleiro Branco Capa cartonada, o papel de uma gramatura super alta Que é Couché E tem todo o detalhe de verniz e tal Aquelas coisas... aqueles frufrus pra vender a revista E custa R$17,90 Se for comparar, não é tão mais caro do que uma revista também de 100 páginas do universo regular Eu acho caro as revistas de 100 páginas As revistas atualmente deram uma aumentada Mas as revistas de 100 páginas costumam ter o valor de R$15,90, alguma coisa assim E R$17,90 por uma qualidade tão maior Capa lombada quadrada e tal Não tem um impacto tão grande Eu achei outra coisa que me surpreendeu Mas enfim Essas duas histórias Elas vão se passar entre a Metal nº 3 e a Metal nº 4 E encaixa perfeitamente ao modelo agora que eu fiz de separar as edições E aqui a gente tem a Resistência de Gotham e Morcegos Infernais Vou falar primeiro da Resistência de Gotham Até porque é o Batman Especial nº 1 Ela foi lançada em agosto de 2018 E vai compilar as edições Green Arrow 32 Nightwing 29 Suicide Squad 26 E o Team Titans nº 12 A história da Resistência de Gotham Ela mostra uma reunião de diversos heróis da DC Eles vão se reunindo à medida que a história vai passando E depois que a cidade do Morcego foi completamente transmutada Ela se transformou numa versão do Inferno de Dante Onde cada círculo infernal é dominado por um dos vilões do Batman E aqui logo no início da história A gente tem o Batman que ri Que é o principal Batman desse arco, dessa história da Resistência de Gotham Distribuindo cartas com esse metal super poderoso Mais pra exemplificar quem vai ser cada vilão Quem vai estar responsável por cada círculo infernal E o enredo do jogo é basicamente um jogo de plataforma Daqueles mais basicões dos anos 90 Onde cada... Onde um grupo de heróis vai andando E enfrentando vários inimigos até chegar no chefão da fase E a medida que bate no chefão da fase Eles passam para um nível... Para o próximo nível E é isso A história é isso Ela é simples Mas... Mas ela é divertida Ela tem um ritmo muito bom Aqui é o Senhor Frio Um detalhe do Senhor Frio Numa capa... Numa capa não Numa página inteira E... Ela é desnecessária? É! Se você está acompanhando a história metal Você nem precisa ler essa Resistência de Gotham Mas é divertida Eu acho... É... Tem um ritmo interessante E a leitura passa super rápido E... Eu acho que vale a pena um detalhe Cada... Cada círculo do inferno tem uma referência... É... Diferente Eu achei alguns parecidos com o Mad Max Outros... Obviamente o... O Chapeleiro Louco era o país... Alice no País das Maravilhas Ha! Aqui... Enfrentando o Enigma... Né... O Charada... Parece... Que é os Cavaleiros do Zodíaco enfrentando o Minotauro Na verdade é uma referência ao Minotauro Mas os Cavaleiros do Zodíaco enfrentando o Aldebarã de Touro Pelo menos me lembrou isso Mas a mais engraçada É quando eles enfrentam os... O Senhor Frio O mundo do Senhor Frio Nessa história... Nessa página mesmo Deixa eu ver... Olha... Atrás do Senhor Frio tem uns gigantes de gelo Que parecem que foram retirados do Frozen Mas é só um detalhe... Bem bizarro... E a história vai... De nada a lugar nenhum... Só para os heróis irem... É... Enfrentando vilões e mais vilões Na... No arco Morcegos Infernais Ao contrário da resistência de Gotham Que eu achei divertido Essa... Eu achei que podia ter... Se resumido a uma edição só Porque é só uma edição que realmente é... Realmente não Mas pelo menos uma edição ela é mais interessante A gente começa com a Liga da Justiça É... Enfrentando essa... Depois do sumiço do Batman Eles ajudam o Superman a ir para esse universo sombrio Para tentar resgatar o Batman E aí a Liga da Justiça com alguns outros heróis Vão tentar resolver os problemas Dessa invasão do multiverso E aí a gente pula Umas 70 páginas E parte para o final São várias histórias Várias batalhas A arte é bem... Bem interessante As lutas são bem retratadas Mas... Parece um catálogo de... De imagens bonitas Que a gente nem precisava... Que a gente podia baixar da internet Que estava de bom grado A história acaba sendo bem... Bem chatinha e desnecessária Mas no finalzinho dela Né... A última história Que acho que foi da Liga da Justiça É... Liga da Justiça 33 Já de janeiro de 2018 Bem... Próximo... Do... Da publicação aqui do Brasil A gente está em... Em outubro já Mas... São poucos meses Dez meses só A Marvel está sofrendo Uma diferença bem maior De... De... Hiato Entre o lançamento Lá nos Estados Unidos Com o lançamento No... No Brasil Mas enfim... Essa última história Eu achei legal Pelo desenvolvimento Que eles dão Pro... Ciborgue E por mostrar O hipertempo Né... Um... Além do... Híperespaço Do multiverso Eles retomam Aquela... Aquela ideia De hipertempo Que nada mais é Uma... Adaptação Do que a gente já tem Do multiverso Então... São várias possibilidades De... Desenvolvimento cronológico São... Realidades paralelas Mas... Ao invés do espaço É o tempo Inclusive Com algumas... Imagens Fazendo referência Ao universo Do Flashpoint E do pré-flashpoint Isso sempre inumina Mas é uma história boba E desnecessária Eu acho que podia ter um... Metal Especial Apenas uma edição E aí nessa... Nessa revista Ter essa história inteira Beleza? Residência de Gotham E aí colocar A Liga da Justiça 34 E pronto Já tava De bom tamanho Mas é isso Batman Metal Especial Eu volto a falar Do final da saga Quando publicarem O... Batman Metal 5 E... Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem aqui Vocês acompanham Acompanham essa saga Estão gostando Ou não estão gostando Leram esses especiais Valeu a pena Pra vocês ou não A gente conversa Nos comentários E é isso Até mais E bons quadrinhos